Tô bem, muito obrigado. Tô finalmente saindo da minha recuperação por conta do Covid. Ainda tô com um pouquinho de tosse, um pouquinho congestionado, mas, nossa senhora, do que eu tava, glória a Deus. Tá todo mundo bem, graças a Deus, muito obrigado. Cada um tá se recuperando no seu ritmo, mas tá todo mundo muito bem. Estamos todos vacinados, graças a Deus, sem quaisquer riscos maiores. Cara, não vou negar, é difícil sempre, né, você ficar privado do que você mais ama fazer, mas esse tempo foi muito importante pra experimentar o amor de família, que eu já tava longe já há muito tempo de casa, e manter a cabeça boa e o otimismo numa situação ruim é um aprendizado. Se tudo der certo, março estaremos aí com a turnê nova. Provavelmente São Paulo ou Rio de Janeiro, data de estreia. Ainda tamo vendo. Mas acho que é o Rio. Fala, vibe, beleza? Bom, então, medo sempre dá, né? A gente tem medo de prejudicar o nosso trabalho, mas eu me cuidei certinho, segui as recomendações médicas, e a vacinação dá uma tranquilidade legal também, né? Eu tô bem melhor já. Ainda não tô 100%, mas eu vou ficar.